Que ontem eu mostrei aqui a fachada sendo rasgada pelo cidadão ali, do nada, o cara passa, rasga a fachada e vai embora. Hoje nós conseguimos conversar com essa comerciante, revoltada com a situação, ela fala com Cidade Alerta, reportagem. A imagem da câmera de segurança mostra os dois jovens caminhando tranquilamente. São duas horas da manhã quando eles passam na calçada onde fica a empresa. Em um momento, a atitude inesperada. Ele simplesmente puxa e rasga a faixa de um anúncio. É um prejuízo que a gente não espera. Nós estamos tentando fazer levantar o comércio novamente, fazer voltar toda aquela situação do movimento. Daí a gente luta para fazer o material de divulgação, as propagandas e aí vem uma pessoa, né, a gente pode dizer que é uma falta de educação, uma falta de respeito mesmo com o comércio. O vídeo foi gravado nesta empresa, que fica na Avenida Leste-Oeste, bem pertinho da nova trincheira. A dona do estabelecimento percebeu que a faixa estava rasgada quando chegou para trabalhar. E quando ela puxou as imagens das câmeras de segurança, se surpreendeu com a atitude do rapaz. Puro vandalismo. A gente percebe, sim, que são pessoas bem vestidas, pessoas, assim, pela câmera a gente vê que são pessoas que não tinham necessidade nenhuma de fazer esse tipo de situação. E essa não é a primeira vez que a empresa é alvo de vandalismo. Em 2020, a câmera de segurança foi furtada. O resultado é mais um prejuízo para quem trabalha duro todos os dias. Foi uma luta para conseguir toda essa reforma, toda essa pintura. Aí, depois que o comércio está retomando de novo, aconteceu esse tipo de coisa. Roubam as câmeras, eles picham, faz toda uma sujeira, né, rasgam as praxas. Então, tudo isso é custo e tudo isso é uma situação que o comerciante não precisa estar passando. Além disso, nós mostramos recentemente que também tem pichação na nova trincheira da Avenida Leste-Oeste. Uma jovem foi flagrada enquanto pichava. Quem trabalha na região não entende por que essas pessoas insistem em gerar prejuízo para os moradores e empresários. Vocês, o jeito é continuar trabalhando, né, que vocês não param. Não, não, nós estamos aqui firmes. Estamos trabalhando. A gente mostrou ontem um tremendo absurdo e é o reflexo da falta de educação, é o reflexo da falta de empatia, é o reflexo de vagabundagem. Essa é a palavra, porque fazer isso não tem como a gente nomear de uma outra forma. Não tem vergonha de fazer isso.